Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PK-XD, o amigo da ONCE está aqui comigo? Sim galera! E hoje nós vamos falar sobre o mistério da praça fantasma! Peter, eu não sei se eu me arrupio, eu não sei se eu acho graça, eu não sei, não tô sabendo que sentimento tá me despertando, Peter! Por enquanto tá um sentimento de pura curiosidade, porque essa praça tá muito misteriosa. Mas eu acho que ela também tá meio assombrada, amigo da ONCE! Bom, vamos explicar pra Tchirma o que tá acontecendo, né? Depois da nova atualização, como vocês sabem, o PK-XD ficou assim ó, desse jeitinho aqui que a gente tá gostando bastante. Só que, de repente, a praça ficou sem os bancos! Olha só galera, cadê os bancos que a gente sentava pra bater papo com os amigos? Cadê aquelas flores lindas que a gente sempre ficava olhando elas mudarem de cor? Desapareceram! Só que, às vezes, de repente, não mais que de repente, esses bancos voltam, aparecem misteriosamente no mesmo lugar. Agora, aqui pra mim, como vocês podem ver, não tem banco nenhum, amigo da ONCE! Oi, Peter! Me responde uma coisa, pra você tem banco na praça? Peter, tem banco e tem medo! Como assim? Tem banco aí pra você no seu mapa? Não tem, Peter, porque eu tô desconfiado de uma coisa! O quê? O meu melhor amigo, que é um fantasma, porque você tá atravessando os bancos! Não acredito, amigo da ONCE! Você atravessa os bancos! Eu tô atravessando os bancos aí pra você! Eu corro atrás de você, você atravessa aí, eu não consigo! Não acredito! Olha agora, olha agora! Nossa, amigo da ONCE! Eu tô atravessando os bancos! Eu não consigo andar, olha lá! E você consegue! Faz o seguinte! Olha aqui! Faz o seguinte! Amigo da ONCE, senta num banco! Eu vou sentar num banco! Senta num banco! Vai lá e clica nele! Sentei num banco! Ah! Você desapareceu! Ai, é fantasma isso aqui tudo! Você desapareceu! Pula do banco! Pula do banco! Ah! Peter! O que é isso? Peraí, peraí, peraí! Eu quero ficar bem perto de você! Então aí, pela sua tela, aqui tem um banco! Tão de frente pro banco! Eu vou sentar! Eita, peraí, eu vou ficar bem pertinho! O amigo da ONCE! Ah! Olha isso, Peter! O que é isso? Fantasma, Peter! Senta aí de novo, senta aí de novo! Peter! Ele vai sentar! Ele vai... Ah! Você entra tipo num portal quando você entra e senta no banco! Levanta! Olha eu! Ah! Que que é isso? Ah, porque tá tudo dando ruim! Que doido! Praça fantasma! Eu tento sentar você! Não tem, né? Não tem, não tem! Eu não tenho nem como clicar! Aqui tem um banco! Aqui tem um banco! Não, quase reportei você! Peter, olha, se eu quiser, eu sento! Ah! Olha isso! Sai do banco! Eita! Já pensou se a gente estivesse brincando em desconde-esconde? Ia ser o melhor esconderijo do mundo! Invalível, Peter! Invalível! Porque aqui pra mim ia parecer que você ainda tá no meu servidor! Eu ia passar a vida procurando e não ia achar você! Amigo da nossa, bora fazer outro traste! Fala, Peter! Sobe em cima da floreira! Sobe na floreira! Ah, não! Ah, não! Peraí, peraí, peraí! Você fica levitando! Olha isso! Olha aí, eu vou sambar na cara da sociedade, Peter! Ah, como assim, amiga onça? Fala sério! Você fica levitando! Peraí! Deixa eu tentar ficar aqui embaixo! Olha isso! Eu fico embaixo de você! Ah, você tá virando um piolho agora, meu Deus! Olha, Peter, a gente tá parecendo aqueles que fazem aqueles circos! Ah, é verdade! É o Circo de Soleil! Olha o nosso número! Doiteira! Olha isso, amigo da onça! Eu achei legal, Peter! Fala sério! Olha, 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 olha! Na frutuência, Peter! Peter! Melhor esconderijo do mundo! Peter, e agora eu tô mais confuso ainda! Por quê? Fantasma sou eu ou o fantasma é você? Eu acho que o fantasma é o banco da praça! Não é possível, gente! Aqui pra você eu tô no meio da planta, né? Vem aqui, Peter! Vem aqui! Aqui! Tá, tô indo! Do meu lado! Do seu lado! Do meu ladinho! Tô do seu ladinho! Agora anda reto! Pra frente? Pra frente! Então anda! Olha, você vai! Eu não vou! Olha! Ah, tem uma barreira pra você! Aqui que tá o trem! Aqui que tá o negócio! Você vai! Eu não vou! Aqui eu tô no meio da plantação! Você tá! E eu não consigo passar! Tô no meio das floreiras! E eu não consigo passar, Peter! Olha isso! Que duro, amigo da onça! Agora passei pro lado! Agora eu vim aqui de novo! E eu tô no meio! Você tá em cima das plantas! Pisando na grama! É proibido pisar na grama, Peter! Que loucura, amigo da onça! Essa praça tá assombrada! Turma! Pra vocês! Como é que tá a praça? Tem banco ou não tem banco? Tem flor ou não tem flor? Conta aí pra gente nos comentários, por favor! Até rimou! Vamos contar pra eles uma outra novidade também, amigo da onça! Uau, Peter! Que hoje, sábado, a gente vai dar um super presente pra eles lá pelo Instagram! Ai, quem... Olha, é o maior sonho do PKXD! É o maior sonho do PKXD! É os poderes do admin, não é, Peter? E a armadura douradona dele, super linda, juntamente com a asa azul! Eu vou até vestir pra mostrar pra turma! Porque quem tá assistindo esse vídeo aqui, recebeu essa informação em primeira mão, hein, amigo da onça! Sim, Peter! Ó, essa armadura aqui lindona, só vou tirar meu fone aqui pra ela ficar certinho aqui como o que vem no pacote dela mesmo, né? E mais a asa azul! Olha só! E agora eu vou contar como você pode ter 4 chances de ganhar essa belezura dessa asa azul e dessa armadura do admin! Eu vou dar 2 códigos com 2 resgates cada! Então, assim, completa 4 pacotes, né? 4 pacotes com essa armadura e 4 asas azuis! Lá pelo meu Instagram! Ó, sem enrolação, sem nada! Quando der o horário, o código tá lá pra você! É isso aí! Às 17 horas, eu vou soltar os 2 códigos pelo meu Stories do Instagram! Então, pra facilitar, faz o seguinte, me siga lá pelo Instagram e também clique lá pra receber a notificação quando estiver chegando perto do horário, né? Porque tem como dar uma notificação! Então, já me siga e fique de olho, porque às 17 horas eu vou soltar 2 códigos com 2 resgates cada, totalizando 4 armaduras e 4 asas azuis do admin! Peter, se tem maneira mais fácil, eu desconheço! É verdade, é verdade! Ah, e outra coisa, muito em breve terão mais códigos, porque a gente tem mais prêmios pra dar pra turma, né, amigo da onça? Sim, Peter, agora é um desafio pra você! O quê? Me ache! Ah, você tá em algum banco! Você tá em algum banco, certeza! Me ache! Ah, eu não vou conseguir achar! Me ache, Peter! Eu não posso nem encostar no banco! Me ache! É um desafio! Achei! Achei, achei, achei! Achei, achei, achei! 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 Bom, turma, então me conta nos comentários o que é que tá acontecendo, pra você tem banco ou não tem banco! E participe, me siga lá no Instagram, para poder ter a chance de ganhar a armadura do Admin e a asa azul, certo, amigo da onça? Sim, Peter! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter e... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau!